O governador Romeu Zema enviou uma proposta de novo projeto de lei para o Ipseng. A ideia é suspender algumas isenções e ampliar a arrecadação no Instituto de Previdência do Estado. A meta é injetar 800 milhões de reais no serviço e qualificar o atendimento aos servidores públicos que pagam ou aderirem ao plano. O Ipseng é uma autarquia pública, mas com serviço de natureza privada. O servidor que adere ao plano contribui com 3,2% de sua remuneração com desconto em folha. Por lei, o Tesouro do Estado aporta valor correspondente a 50% da soma da contribuição do segurado e de seus dependentes inscritos. Hoje, o piso é de R$ 33,00. O teto de contribuição é de R$ 275,00. Isso inclui o atendimento ao servidor, cônjuge e filhos até 21 anos. De acordo com o presidente do Ipseng, esses valores não têm sido suficientes para oferecer um nível de assistência comparado a planos privados. Há muitas queixas em relação ao atendimento com filas nos hospitais e dificuldade de marcação de consultas e exames na rede credenciada. Nós estamos discutindo as isenções, seja a isenção do filho menor de 21 anos, que hoje não paga nada, ele contribuir com alguma coisa, né, que é importante. A isenção do cônjuge, que no caso de titulares com salários superiores a R$ 4.500,00, contribui em menos do que os 3,2%. A atualização do piso e do teto e também a discussão do financiamento dos idosos, né, que é grande parcela dos beneficiários do Ipseng e que hoje utilizam em média três vezes mais do que as pessoas que não são idosas.